Ok. Eu quero, aqui nesse debate, em respeito a você, falar das propostas. Das minhas propostas, das propostas dos candidatos. Estou subindo na minha rede agora uma proposta do senhor Pablo Marçal e eu queria que o Guilherme Boulos comentasse, que trata do busão da maconha, do busão do crack, aonde ele vai colocar o ônibus com ar-condicionado circulando pela cidade. E era importante que o Guilherme Boulos, que defende a liberação de drogas, pudesse fazer um comentário sobre esse tema. Candidato Boulos, um minuto para a sua resposta, por favor. Olha, é impressionante. O Ricardo Nunes é meio confuso, né? Primeiro ele mente a respeito das minhas posições, depois ele pede que eu comente a proposta de outro candidato. O Ricardo Nunes está num debate para a Prefeitura de São Paulo. Vamos falar das coisas que importam? E, aliás, já que estou aqui nesse diálogo com o Ricardo Nunes, é uma boa oportunidade. Nessa semana, a UTI do Hospital do Campo Limpo, teve uma matéria do SPTV da Globo, porque ela completou dois meses com ar-condicionado quebrado. Pacientes com 40 graus, uma situação crítica, infecção crescendo. E por isso eu quero trazer, Nunes, uma pergunta para você, sobre coisas reais, não sobre coisas imaginárias, sobre o que o povo está vivendo. Lá no Hospital do Campo Limpo, um dos principais da Zona Sul. A pergunta é do Doni Barbosa, que tem o pai dele na UTI, nessas condições precárias. Você deixaria um familiar seu nessas condições? Candidato Nunes, 30 segundos para a sua réplica, por favor. Como o Guilherme Boulos tem dificuldade, né? Eu já escrevi o artigo, tem vários vídeos dele defendendo a liberação de drogas. A gente não pode, de forma nenhuma, lidar com alguém que defende a liberação de drogas. Isso acaba com as famílias. Isso é algo terrível para os nossos jovens. Com relação à saúde, eu fui o prefeito que colocou a saúde financeira da cidade em ordem, que elevei de 10 bilhões em 16 para 20 bilhões o orçamento da saúde, e por isso a gente está trabalhando para melhorar cada dia. Candidato Boulos, 30 segundos para a sua réplica, por favor. Isso só existe na cabeça do Ricardo Nunes. Ele vive num mundo da fantasia, da propaganda, que ele gastou 600 milhões de reais do nosso dinheiro para criar uma realidade paralela. É assim, cidade de São Paulo, a vida é outra. Por isso eu estou subindo agora na minha rede social um vídeo com depoimento emocionante, tocante, indignante, do Doni Barbosa sobre a situação do pai dele e as imagens de como está agora a UTI do Hospital do Campo Limpo enquanto o prefeito faz demagogia em debate.